O Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, existe desde 2005, mas somente este ano foi instituído por lei para garantir a continuidade do modelo de proteção e permitir a ampliação do número de beneficiados. Esta semana, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome participou de audiência na Câmara dos Deputados sobre a implementação do SUAS. São certamente mais de 60 milhões de brasileiros sendo atendidos na agenda da assistência social, com uns com mais regularidade e outros com menos, mas todos eles tendo contato com assistência. Uma população que conta hoje com a população vulnerável, seja por violência sexual, seja por situação de pobreza, de abandono, conta com o apoio dessa rede de assistência.